A nova temporada de A Grande Conquista vai reunir nessa pequena e charmosa vila nada menos que 100 participantes. São três casas onde os jogadores vão ficar. O perrengue começa pelo espaço. Na Casa Laranja, por exemplo, são apenas cinco camas para 47 competidores. E para que você não perca nada, um batalhão de profissionais está a postos. A gente está sempre aprimorando e atualizando tecnologia, número de microfones, como a gente vai captar, o que a gente vai captar, como que a gente vai fazer essas histórias chegarem. E no meio de toda essa agitação, ajustando equipamentos, foi o dia de apresentar aos jornalistas de todo o Brasil os detalhes eletrizantes dessa temporada. E um local escolhido para a coletiva não poderia ser melhor. Justamente o campo de provas, onde os jogadores vão enfrentar muitas, muitas batalhas. A temporada estreia na próxima segunda-feira, a partir das 10h30 da noite, cheia de novidades. A gente quer que nunca pare. A gente quer que quem está assistindo, queira sempre continuar assistindo, porque sempre vai ter uma coisa nova para acontecer. Quem vai conduzir o programa é a jornalista Raquel Scherazade, ex-participante de outro reality da Record, a Fazenda. Eu não tenho só a visão do apresentador, daquele que vai ficar ali entre o participante e o telespectador, o mediador. Eu tenho a visão também, eu senti na minha pele, eu calcei os sapatos daqueles que estarão participando e competindo pelo prêmio. Raquel vai dividir espaço com um apresentador bem diferente, o Fred, uma criação da inteligência artificial. E a função vai ser informar os jogadores sobre tudo, observar cada pessoa. Os 100 participantes já foram divulgados e você pode conhecer todos os nomes no r7.com. Na primeira fase, os competidores vão ficar confinados por 18 dias e enfrentar provas, dificuldades e tentações. O grande desafio é deixar as casinhas da vila e passar a morar aqui, na mansão. Uma chance que só 20 competidores vão ter para disputar o prêmio de um milhão de reais. Além da TV, de segunda a segunda, a vida dos vileiros, como serão chamados os participantes, vai estar o tempo todo no ar, no portal e nas plataformas da Record. A grande conquista continua em todas as plataformas digitais. No Play Plus, a gente tem dois sinais 24 horas para os acidentes acompanharem tudo o que acontece no jogo. Mais que nunca, o público vai ter participação decisiva e ajudar a definir as dinâmicas e as provas. Vai escolher quem será eliminado ou promovido. Não só a vida numa mansão, mas a vida de milionário.